Bom dia! Vim mostrar pra vocês aqui esse lindo lugar maravilhoso. Desde já vou pedir, ó, se inscreve no canal, deixa aquele like, tá? E ativa o sininho das notificações. Eu tô bem no alto aqui pra mostrar o mar pra vocês. Aqui assim, gente, é um monte aqui onde a gente faz orações também, tá? E daqui você vê lá embaixo o mar, tem um lugar de caminhar, tem um lugar de sair de Asa Delta também pra lá, tá? Os meninos tão saindo. Então, eu falei, eu já fiz minhas orações hoje, já comecei com o Senhor. Aí eu falei, assim, nada do que mostrar para os meus amigos também, né? Esse lindo lugar, olha aí, ó. Posso chegar muito perto não, senão eu caio lá embaixo. E aqui, ó, tá vendo? Esse monte aqui, ó, olha aí, ó. Fica cercado de mar, tá? E eu falei, não, eu vou aproveitar e vou fazer essa imagem aqui, assim, minha nora foi pra lá com os meninos, eu trouxe a família da turma que tava falando pra lá, que sempre vem, mas porque eles, os meninos, eles... É perigoso pra eles, essa beirada aqui é onde eu queria mostrar pra vocês. De vez em quando tem um que escapolho lá e vem parar aqui. Eu gostaria de dedicar esse vídeo a todos vocês que seguem meu canal. A todos vocês que estão aí no chat Carmélia Nunes, passem o domingo contemplando essa bela natureza. Qualquer dia eu vou vir gravar ao vivo, vou fazer uma ao vivo aqui para vocês, tá vendo? Vocês jamais vão esquecer, aqui é a praia do Mar Bela, praia das Barreirinhas. Então, é Nova Almeida Serra, onde eu moro, onde eu resido. E aqui é um monte, onde a gente vem orar também. E aproveita pra filmar lá embaixo, tem gente filmando também, gravando, tá? Todos vêm pra cá. É isso aí, tamo junto. Quero deixar já, desde já, um grande abraço a todos. Agradecer por estar presente. A minha vida é fazer parte desse canal, que já estamos chegando ao circo. Cai, conto com a ajuda de vocês. Vai se inscrevendo. Vão se inscrevendo no canal e vai deixando a marca de vocês aí. Aquele like, aquele joia. E compartilha aí, ó. Se gostou, comente. Deixa um comentário aí. O que você achou do local, da praia, tá? Não dá pra descer mais, gente. Aqui é meio... Deixa eu marmar. Cadê o ângulo que eu peguei melhor aqui, assim? Aqui eu mostro lá de lá. Isso aí. Tá? E aqui, ó. Dá pra mostrar bem lá embaixo pra vocês. Todos vocês. Ok? Tamo junto. Senta com a mão atrás. Aí, ó lá. Fiquem com essa natureza maravilhosa. Gratidão a todos. Olha lá onde eles estão. Vão lá do outro lado. Se pegar eles lá no fundo, lá. Olha lá. Mas é isso aí. Valeu, gente. Eu vou lá porque eu tenho medo deles na beirada. Beijo no coração. Vamos andando? Vamos gravando? Vamos filmando aqui. Nós temos tempo. E fica aí pra vocês. Olha aí. Nada mais... Nada mais belo do que isso. É Deus o primeiro lugar. É aquele lá de cima. Montíssimo. Vamos já... A mamãe já fez a posição. Lá tá o nosso bar, tá, gente? Aqui atrás. O nosso bar está aí. Hoje eu tô mais focada assim. Mostrar ali a estrada. E vamos andando. Vamos mostrando a todos aqui. Assim que a gente tem de melhor. A gente tem que mostrar. Pronto. Ok? Beijo grande no coração. Ainda mais. A paz de Deus. Aqui, ó. Ele também deu uma ótima imagem. Esse escoqueirinho aqui é nativo de praia. Vocês conhecem, né? E olha só. Essa imagem linda. Aí, ó. Escoqueirinho são nativos de praia. E com essa linda imagem aí, ó. Que Deus proporciona pra nós todos os dias. Tá bom? É isso aí, galerinha. Que venta um pouco, tá? Não repara não, mas venta com força. Tchau, tchau. Uma beira de mar é assim mesmo. Tem que ter vento, porque senão... Você vai se fascinhar toda hora. Não, espera aí. Tem que ter vento. Tem que ter vento. Tem que ter vento, mas é... É uma coisa. É uma porta. Eu procuro sempre dela. Tem várias por aqui. Muito lindo o lugar, né? Temos que aplaudir. Temos que agradecer a Deus. Temos que estar sempre, olha só. Gente, tudo perfeito. Tudo perfeito. Não faltou nada. Não faltou nada. É só... Só dar graça. Só agradecer. Agradecer. Agradecer a Ele todos os dias. Toda hora. Agradecer bastante. Agradecer muito. Nós agradecemos pouco. Vamos ser mais gratos, Senhor. E a todos que estão aí. Também do ano conosco. A um beijo no coração de cada membro desse canal. Ateliê da Eva Criativa dá de aniversário. Meus parabéns. Nossa membra Eva. Ateliê da Eva Criativa. Tá? A Ione Abreu. Laís Tessão Duarte. Receita da Irlanda de São Paico. Está sempre aí conosco também. Macrini Maurício. Já falei com ele hoje também. Está sempre aí nos prestigiando. Nosso membro de canal também. Crochê e Arte nas mãos. Tá? É... E tem todos vocês. Murilão Gay. Murilão da Pauça. São vários membros. Esse vídeo vai para todos os membros do meu canal. Todos. Todos. Tem membros do Instagram também. Eu também. Por favor. Mas é todos vocês esse vídeo. Tá? Essa formosura de mar aí. Vai para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pesca VHB. É o esposo da Irlanda. Está aqui. Mas mesmo... Lembrei, Carmela. Puxa na memória. Tem tempo. Então você lembra. Vai lembrando seus membros. Todinho. Seus amigos. E... Ah! Vai de novo aqui. Você inscrito. Você que está chegando agora aí no canal. Deixando aquele like. Se inscrevendo. Esse vídeo é seu. Tá? Esse vídeo vai para você. Ah! Estou de cruz de fria. Claro. Aqui está ventando. Não é porque eu estou na beira da praia. Mas aqui está ventando. Porque é mais frio também. Tá bom? No verão a gente anda de top. Mas agora não está aqui ainda não. Ok, gente? Vocês membros. Laís Tecendo Arte. Já falei? É. Dia a dia. É palavra do dia a dia. Qual desse machado? Também está aí conosco. Londres. Olha o pessoal do Egito. Hello. Thank you. Me enfreme. Olha mais aqui. Para vocês esse vídeo. Olha o pessoal. Convidam. Olha aí, ó. Thank you, thank you. Estamos na praia. Ok? Beijo grande do coração. Gente, não dá para falar o nome de todo mundo não. Porque eu não estou por escrito não. Tá bom? Nós viemos para fazer a nossa missão. Melhorar por cada vida. Cada escrito. Cada membro desse canal. Estamos fazendo o nosso propósito. Continue com a gente. Romeu Cristino também está aí sempre. A Bia Caris e a irmã Bia. Beijo no seu coração. E os demais também, tá? A Lene Alves. Ei, Lene Alves. Amigona. Parcerona. Continue com a gente. Amém. E nós vamos andando que o pessoal é forte, hein? Pode tirar o som. Ok? Tchau, tchau. Beijo grande. Te amo vocês.